O presidente da Fundação Oswaldo Cruz afirmou na manhã de hoje que a produção da vacina contra a Covid-19 deve começar entre janeiro e fevereiro e que a imunização da população deve ter início ainda no primeiro trimestre do ano que vem. A Fiocruz vai fabricar a vacina da Universidade de Oxford com a biofarmacêutica AstraZeneca quando ela for aprovada. A Agência de Vigilância Sanitária vai acompanhar todo o processo. A imunização será um dos processos para começar a mudar o impacto dessa pandemia que atingiu toda a sociedade.